Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vocês estão percebendo que ainda estamos cada dia em um cenário, a gente ainda não mudou e eu tô caçando cantos que estejam um pouco mais arrumados para gravar, porque tem caixa aqui no fundo, tem um quarto lotado de caixa, tem caixa no meu quarto, o quarto que eu durmo, assim, a gente já tenta chutando as coisas. Geralmente eu gravo de lá para cá, mas tem um monte de caixa aqui nesse corredor, então assim, ainda estamos em processo de mudança, já era para a gente ter mudado, mas as coisas, aí a obra sempre atrasa, né? E muita coisa atrasou, era para a gente já mudar agora nesse próximo feriado do dia 1º de maio, mas não vai rolar, deu vazamento na piscina, vai ter que fazer de novo e vai ter que refazer um encanamento lá, então assim, tá demorado, por isso que a gente ainda não mudou, mas o meu estúdio já está pronto, vou deixar, quer dizer, quase pronto, falta só alguns detalhes, mas tá ficando muito lindo, eu tô ansiosa para começar a gravar lá, vou deixar para vocês aí imagens do estúdio para vocês verem como tá ficando, tá ficando muito bonitinho, assim, tô fazendo tudo com muito amor e já era um sonho antigo de ter um espaço só para gravar os vídeos, sabe? Dedicado a isso, que eu tenha fundos diferentes, que eu consiga gravar melhor, então assim, tô muito, muito feliz e logo estaremos de cenário novo por aqui. Mas hoje, esse é o cenário que temos, tá rolando obra atrás, então vai ter um pouco de barulho, de barulho, mas bora para o vídeo de hoje, porque hoje tem peças lindíssimas para abrir de recebidos de Shein. Esse pedido foi dividido em dois pacotes e eu tava com muito medo de ser tributada, porque tem um casaco bem pesado entre as peças e tem dois calçados, então assim, eu tava real preocupada com a tributação, mas por fim não fui tributada em nenhum dos dois pacotes e eles chegaram com dois dias de diferença um do outro. Teve coisa que eu até já usei, vou mostrar o look para vocês, então bora começar o vídeo de hoje. Para fazer aquele suspensinho eu vou deixar as peças mais lindas para o final, porque tem um casaco e dois sapatos que são maravilhosos e eu tenho certeza que vocês vão amar, mas para vocês cairem até o final, eu vou começar pelas peças mais básicas. Nesse pedido tem algumas peças da coleção premium, eu gosto muito da coleção premium da Shein, que eu acho que realmente dá diferença, as peças da coleção normal já são muito boas, mas as peças da coleção premium tem uma qualidade superior, são peças mais elegantes, com tecido melhor, com forro melhor, mais estruturadas, mais bem costuradas, banzé, quando some ali é porque tá fazendo besteira. Não pode, fica aqui no meu campo de visão. Vocês perguntam por que os cachorros não aparecem no vídeo é porque geralmente eles estão andando pelo chão, assim, e eu sempre gravo em lugar que não tem como eles aparecerem, mas eles ficam aqui tudo ao redor. São peças mais bem cortadas, com estrutura melhor, então eu ando pedindo bastante coisa da coleção premium, então acho que tem umas duas peças de lá. Bom, vamos começar com umas peças mais basiquinhas, que eu pedi várias regatas nesse pedido, porque, bom, regatas são peças básicas que combinam com tudo, eu já falei várias vezes aqui para vocês no canal, que não adianta você ter um monte de coisa diferente e não ter peças básicas, porque daí você tem aquela sensação que não tem nada para vestir, porque você não consegue combinar as peças, fazer o link entre as peças sem blusas, calças, peças básicas. Então eu pedi um kit de regata, eu já tenho esse kit de regata na versão colorida, que eu geralmente uso para treinar, mas eu gostei tanto dela, eu achei ela tão estruturada, tão boa, que eu resolvi pedir em cores mais neutras para usar no meu dia a dia. Eu pedi, dessa vez, um tamanho maior, porque eu queria que ela ficasse um pouco mais compridinha. Só um detalhe, gente, vou deixar todas as fotos e os preços aqui do lado, assim vocês conseguem comparar como a peça era no site e também ver quanto que foi, quanto custou. Lembrando que esse preço que está aí é o valor sem o meu desconto. Usando o meu cupom de desconto, que vai ficar aqui embaixo, que é S4DIVADBR, vocês têm 15% de desconto em todas as compras no site ou no aplicativo. Então, nesse kit vem a regata branca, é uma regatinha canelada, eu pedi tamanho M dessa vez. Ela é 90% poliamida e 10% elastano. Essa regatinha, ela é bem encavada. Então, eu geralmente uso com aquele Invisible Bra, sabe aquele sutiã de silicone? Eu nunca usei a branca, mas as outras cores não são transparentes, é um tecido bem grossinho. Então, dá para usar tranquilo só com aquele sutiã de silicone e ficar ótimo. assim, mas essa regata branca eu espero que não fique transparente, porque é a que eu mais queria. Eu achei ela tão linda. Ela tem um corte bonito, sabe? Fica bonita no corpo. Aí nesse mesmo pacote veio essa aqui, que é um begezinho assim, também muito linda essa cor. Veio esse aqui que é um roxo, meio acinzentado assim, mas é roxinho. Mas fica bem entre um roxo e um cinza. Olhando no vídeo, parece que é cinza. Olhando pessoalmente, parece ser um roxinho. E veio a preta também. Então, são cores bem neutras, que combinam com tudo. O tecido é ótimo. Ele é bem estruturadinho, sabe? É um tecido grosso mesmo. Eu acho que, pelo menos, se for exatamente igual a que eu tenho colorida, ela veste maravilhosamente bem. Fica muito bonito no corpo e confortável, porque ela segura tudo no lugar. Então, eu pedi tamanho M, já falei a composição para vocês. Vamos ver como fica no corpo. Ó, coloquei a regata branca para vocês verem, que é a que poderia ficar mais transparente e não fica transparente. Eu coloquei com um sutiã nude, que não aparece sutiã, não fica parecendo ferrinho do sutiã, porque é um tecido bem bom, bem grossinho, encorpado mesmo. E ela tem um desenho bonito. Ela é mais fina aqui, bem encavada aqui. E atrás, é que eu não estou com o sutiã mais apropriado, tá, gente? Eu só coloquei ele para o lado para gravar. Geralmente, eu uso com o Invisible Brac, que eu falei para vocês. Ou então, se for usar com esse, tem que colocar aquele negócio que segura os dois no meio para ficar no andador. mais atrás, ela é bem bonita também. Nossa, eu amo essa regata. Eu acho daquelas bem must have, sabe? Porque combina com tudo. E aqui eu coloquei com a saia jeans. Essa aqui é a regatinha na cor bege. São todas iguais, tá? Só muda a cor. Essa aqui é aquela roxinha meio acinzentada, que de todas foi a que eu menos gostei, porque eu gosto mais dessas cores mais neutras. Mas ela é bonita, porque ela lembra quase um cinza. E aqui a preta, que também é bem linda. A preta e a branca são as minhas preferidas. Ainda falando de regatinhas, eu queria uma que fosse sem ser fechada até aqui. E eu pedi essa aqui, que é da marca Desi. E ela é fechada nas costas. E tem esse decote redondo aqui. E a alça é um pouco mais fina. Gente, com essa moda dos anos 2000, as regatas nunca saem de moda, né? É uma peça básica. Mas com essa moda dos anos 2000 voltando, elas voltaram com tudo. Então, tá super em alto esse estilo de regata. Com calça jeans, com ofertaria. É uma peça ótima pra você ter no seu armário. Ela tá em alto agora, mas não é uma coisa que sai de moda. Você não deixa de usar uma regata branca, preta, cinza, bege. Então, é uma peça ótima pra ter no armário. E essa aqui eu achei bem linda. Ela já tem um tecido mais molinho do que aquela outra que eu mostrei pra vocês. Também é canelada. Super bem costurada, bem acabada. Vamos ver aqui o tamanho que eu pedi. Eu pedi o tamanho M. E ela é 92% viscose e 8% elastano. Então, vamos ver como ela fica no corpo. Olha como ficou a regatinha cinza no corpo. Ela é mais decotada aqui. E atrás ela é reta até em cima. Tão vendo? Ela tem um tecido mais fininho que o tecido das outras. E ela é mais comprida. Não é cropped, tá? Bem bonita também. Tecido bem gostosinho. E ainda falando de regatas, agora uma da coleção Premium. Que é essa aqui. Eu já tinha colocado essa regata no meu carrinho umas milhões de vezes. Ela tem alça bem, bem fininha. E ela é assimétrica. Peças assimétricas, tanto blusas, saias, brincos, também são tendência. Então, eu achei muito linda. Bem delicada, assim, elegante. E atrás ela é reta. Olha, sendo bem honesta. Essa aqui é a que tem o tecido mais fininho de todos. Ela tem, apesar de ser Premium, ela fica, acho que um pouco transparente. Não sei, não. Eu pedi essa aqui, tamanho XS. E ela é 47% viscose. 43% algodão e 10% elastano. Então, vamos ver como fica no corpo. E olha essa regata como ficou no corpo. Eu achei ela muito linda, muito delicada, elegante ao mesmo tempo. Ela é canelada, mas é um tecido bem mais fino. Não ficou transparente no corpo. E aqui eu nem coloquei um sutiã maravilhoso. Eu só dobrei a alça do que eu tava. Então, ainda era pra marcar um pouco mais. E eu achei que ficou ótimo. Achei que quando eu colocar um tomara que caia mesmo, vai ficar melhor ainda. Ou aquele de colar. Mas achei muito bonito esse decote assimétrico. E atrás ela é reta, normal. A alça é bem fininha. Achei um design bem bonito. Gostei bastante. Próxima peça é um macacão. Que eu já tinha também colocado algumas vezes no meu carrinho. E tirei. Esse aqui não é da coleção Premium. Ele é um macacão de... Ele é um macacão da Desi. Ele é um tecido mais fininho. Não é forrado, não é um tecido grosso. É um tecido mais fino. Um acabamento mais simples do que as outras peças que eu mostrei até agora. Ele tem esse recorte aqui na linha da cintura. E aqui ele tem esse decote quadrado. Tem um bolso na frente. Aquele bolso faca. Eu pedi o tamanho S. E ele é 100% poliéster. Então vamos ver como ele fica no corpo. E esse macacão foi uma surpresa muito boa. Ele é lindíssimo. Super elegante. Ainda tem os recortes que deixam ele com uma pegada mais sensual. Tem o decote reto aqui. É um tecido bem gostoso. Tem bolso. Nossa, esse aqui foi uma surpresa muito boa. E ele é ótimo pra baixinhas como eu. Eu tenho 1,57 de altura. E ele já veio no tamanho certo. Eu não vou precisar nem fazer barra. Agora, pra quem é alto, ele vai ficar curtinho. Ele vai ficar tipo assim, sabe? Meio pantacor. Mas ele é muito, muito, muito lindo. Nossa, amei esse macacão. E vou deixar aí do lado pra vocês a foto usando ele com uma blusa por baixo. Que eu achei que ficou bem legal também. Daí vocês me contam nos comentários se vocês gostam mais com algo por baixo ou mais só ele. Próxima peça eu ainda não experimentei. Vamos experimentar juntos. E eu não sei se isso aqui vai me caber. Tô achando tão pequenininho. É uma calça de alfaiataria da coleção Premium. Olha que lindo o botão dela. É um botão... Nossa, a gente me fugiu o nome. Nossa, esmaltado. É um botão esmaltado. Tem esse bolso faca aqui do lado. A qualidade é surreal dessa calça. Olha os acabamentos por dentro. Ela é muito elegante. Muito bem acabada. Ela é super encorpada, assim, pesadinha, sabe? Nossa, uma qualidade surreal mesmo. Muito boa a qualidade dela. Bem costurada, bem acabada. Tem esse bolso faca na lateral. Atrás ela não tem bolso. E ela é daquela coleção Premium também. Vem com um botão... Um botão extra nessa partinha. Eu peguei ela... Eu peguei o tamanho XS. E ela é 68% poliéster, 29% viscose e 3% elastano. Ela não estica muito. Acho que ela não estica quase nada, assim. É, não dá muito pra contar com elasticidade, não. Ela estica bem pouquinho. Então, não sei se vai servir. Vamos ver juntos. Ok, temos uma calça preferida da Shein. Gente, essa calça é espetacular. Pra começar o espetáculo, que ela me serviu. Eu fiquei feliz, porque eu olhando assim, eu achei que não ia servir. Ela veste que nem uma luva. Modela o corpo, porque ela é bem estruturada. Deixa um corpo bem bonito. É muito confortável. A cintura dela é alta. Nossa, mas vocês não têm noção do que veste essa calça. Até o bolso dela é confortável, assim. É um tecido gostoso por dentro, porque ela é inteira, com acabamento maravilhoso. Tô, assim, chocada com essa calça. Essa calça vale cada centavo. Se você está procurando uma calça elegante, essa é a calça. Superou muito, muito, muito minhas expectativas. Muito mesmo. Eu não estava esperando tanto dela. É um tecido bom, costura boa, acabamento bom, forro bom. E, inclusive, eu achei que ela ficou muito linda com essa regatinha. Achei que ficou um conjunto elegante. Um conjunto potencial pra eu ir trabalhar amanhã. Eu nunca tinha pedido calça jeans da Dezzi. E eu estou viciada nessa marca dentro da Shein. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que eu falo dessa marca. Que eu acho que tem uma vibe bem dorama. Então, são peças elegantes, tem um toque romântico, tem um toque dramático. Eu acho muito legal. E eu gosto porque é uma marca que tem calças que eu nunca preciso fazer a barra. É ótima marca pra baixinhas. Sim, acho que eu não lembro de nenhuma calça que eu já peguei dessa marca que eu precisei fazer barra. E eu tenho 1,57. Então, pra quem é alto, vai ficar tudo meio pulabrejo. Mas, pra quem é baixo, que nem eu. Vai ficar bom. Então, eu resolvi pedir uma calça jeans pra experimentar. Com o corte reto. E essa lavagem mais clássica, assim. Eu já contei aqui pra vocês que eu não gosto muito de jeans. Com muita lavagem, muito rasgo, muita interferência. Esses jeans mais clássicos, assim. Com uma lavagem mais clássica. Com um corte mais clássico. Como o nome já diz, é um clássico, né? Então, não sai de moda. Às vezes, a gente compra uma calça de cintura muito baixa. Só porque tá na moda. Ou uma cintura muito alta. Só porque tá na moda. Cheia de rasgo. Cheia de cor. Cheia de coisa. E não vai usar tanto. E uma calça assim como essa. Com corte reto. Essa aqui, eu não sei se é cintura média ou alta. Mas uma cintura média. Que é um meio do caminho. É reta. Uma lavagem clássica. Isso aqui, você vai usar sempre com vários estilos. Dá pra usar de um jeito mais casual. De um jeito mais elegante. De um jeito mais sexy. Porque isso aqui não sai de moda. Então, vamos ver se ela vai me servir. Mas eu achei linda a lavagem dela. Ela tem o ponto amarelo. Que também é bem clássico. Eu acho que fica bem lindo. Ela é 100% algodão. E eu pedi o tamanho M. Então, ó. Já fica a dica que ela não estica, tá? Então, confiram as medidas sempre no site. Quando você clica lá no seu tamanho. No tamanho desejado. Embaixo, você consegue ver as medidas da peça. De cintura, quadril, altura. Então, é sempre legal conferir as medidas por lá. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como você tira essas medidas. Pra conferir no site. Então, se você tem dúvida de como escolher os tamanhos. Eu vou deixar aqui no card. A playlist da Shein, que tem muitos vídeos pra você tirar as dúvidas. Tem vídeos de dúvidas frequentes. Tem vídeos de tamanhos. Tem vídeos de troca. Tem vídeos de tudo que você pode querer saber sobre comprar na Shein. Então, aproveita pra maratonar. Então, vamos ver como essa calça fica no corpo. Agora, essa calça foi uma mini decepção. Porque eu achei que ela ficou fazendo um volume aqui, ó. Tipo, aqui, sabe? Não sei, não gostei muito não, pra falar a verdade. Ela vestiu bem. O tamanho deu certinho. Mas eu achei que... Que ela não ficou tão bonita no corpo por conta disso, ó. Sabe? Fica sobrando esse tecido aqui. Eu queria que fosse uma calça reta. Mas eu queria que fosse aqui um pouco mais ajustado. Na região do quadril. Então, não foi minha peça preferida do envio. Até agora, essa foi a peça que eu menos gostei desse envio. E eu fiquei chateada. Porque eu estava esperando muito dessa calça. Mas eu acho que dá pra ajustar. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, dá pra fazer alguma coisa? Dá pra deixar ela mais justinha aqui no quadril? Não sei. Porque eu achei bonito o estilo da calça. A cor da calça. O comprimento deu certinho. Mas eu achei que sobra muito tecido. Talvez se apertasse. Sim, se ela ficasse mais ajustada. Ai, não sei. Opinem aí o que vocês acham. Mas não foi uma peça que eu amei, não. E ainda falando de jeans. Eu estava louca por uma saia jeans. E essa aqui era exatamente do jeito que eu queria. Vou explicar pra vocês o que eu tinha em mente. Eu queria uma saia mini. Só que eu não queria que ela fosse de cintura super alta. Porque eu tenho gostado bastante de cintura média. Então, eu não queria que ela ficasse altona. Porque, assim, eu queria usar de um jeito mais despojado. Às vezes com camiseta, com cinto. Então, eu tinha uma imagem de uma saia de cintura média. Não queria que fosse cintura super baixa. Porque eu acho que não... Sei lá. Acho que não deixa um corpo muito bonito. Eu não gosto muito de cintura muito baixa. E também não queria que ela fosse, assim... Aquela de cintura baixa muito, muito, muito curta, sabe? Então, eu queria que fosse uma cintura média e curta. Aí, eu achei esse modelo aqui. E ela é exatamente do jeito que eu queria. Ela tem essa barra cortada aqui. Que vai desfiando. Conforme você lava, ela desfia mais, né? Ela tem o... A lavagem clássica, que eu gosto. Um azul inteiro azul. O pêsseponto amarelo. A cintura dela é média. Eu pedi o tamanho S. Ela é 87% algodão. 12% poliéster. E 1% viscose. Então, ela também não estica. Nossa, eu achei muito linda essa saia. Assim, um corte. Um estilo bem clássico. Então, eu acho que dá... É aquilo que eu falei da calça jeans. Dá pra você usar com uma camiseta e tênis. E fica super casual. Dá pra usar com um blazerzinho. Uma coisa mais elegante. Fica um pouco mais elegante. Dá pra usar com meia calça. Agora, no inverno. Então, é uma peça que dá pra usar de várias formas. E eu gosto muito disso. Então, vamos ver como ela fica no corpo. Como fica a saia jeans no corpo. Ela tem a cintura média, um pouco mais pra alta. Ela tem essa lavagem que eu acho bem linda. Ela é bem curtinha, meio perigosa, assim. Tem que usar com um chartinho por baixo pra ficar ok. Mas, eu achei bonito. Achei que começou bem baixinho. Eu gosto desse comprimento. Só sempre coloco um chartinho por baixo mesmo. E aqui coloquei com a regata e o tênis. Mas, não sei se eu usaria exatamente esse conjunto. Porque eu acho que não é tão o meu estilo. Se eu fosse usar, eu acho que eu colocaria um blazer por cima. Ou um colete. Alguma coisa que tivesse um toque mais elegante. Só assim, eu acho muito esportivo pro meu estilo. Mas, só mostrando pra vocês o conjunto. Porque a regata é muito boa. E a saia também é muito boa. Aprovadíssima. Essa próxima peça, eu já tinha tirado e colocado no meu carrinho várias vezes. Que é esse tênis aqui. E olha, foi uma das minhas melhores compras de tênis de todos da Shein. Porque ele é muito lindo. Eu achei ele mais bonito pessoalmente do que na foto. Eu acho que ele lembra muito aquele tênis da Nike. Ele é preto e branco. Não lembro se tinha de outra cor. Eu pedi o tamanho 38 europeu. Que é o 36 Brasil. Eu não sei se tem o equivalente ao 38... Não, calma. Ao 36,5. Eu achei assim, a forma não é super pequena. Mas, como eu não gosto de nada apertado. Eu acho que eu preferia um tamanho maior. Nem que ficasse sambando um pouco o pé. Mas pra usar com meia. Porque eu acho que ao longo do dia... Acho não. Meu pé, ele fica meio inchado ao longo do dia. Principalmente se eu fico muito em pé. Se eu ando muito. Então, eu prefiro que sobre sapato. Do que fique muito justo. Esse aqui serve certinho. Mesmo com meia. Mas eu acho que pro estilo de... Opa! Eu quase derrubando a câmera. Pro estilo de conforto que eu gosto. Eu pegaria um número maior. Eu calço 36. Eu pedi o tamanho 38. E eu já expliquei aqui pra vocês. Que o tamanho europeu é sempre 2 acima. Do tamanho brasileiro. Então, eu calço 36 no Brasil. Meu tamanho europeu é o 38. Então, ele serve certinho pra um pé 36. Mas se você, como eu, prefere que sobre do que que fique justo. Sugiro pegar um número maior. Por dentro, ele é assim. Ele é bem confortável. Ontem eu tive um aniversário. E eu fui com ele. Vou deixar aqui foto pra vocês do look. Eu usei com um vestidinho jeans. E eu achei que ficou bem bonito. Gostei bastante da combinação. E eu fiquei o dia inteiro nesse aniversário. E ele super foi confortável. Aguentou o dia inteiro. Gostei bastante dele. Então, eu vou mostrar pra vocês como ele fica no pé. E vou deixar a foto aí do lado do meu look. Pra vocês terem ideia de um look. Primeiro, eu tinha pensado em colocar ele com a saia jeans e uma camiseta. Mas daí, eu queria que ficasse um pouquinho mais arrumado. E por isso, eu coloquei o vestidinho jeans. Eu achei que, assim, deu uma mesclada. Por mais que o vestido seja jeans, que tem essa pegada mais casual. Ele combinou bem, porque ele tem uma estrutura. Então, ele é mais arrumadinho. E o tênis dá uma quebrada. Então, fica um estilo esportivo arrumadinho. E eu gostei bastante. Olha como fica o tênis no pé, então. Ai, gente, ele veste tão bem. Ele é tão estiloso. E assim, ó. Eu tô sem meia aqui, só pra provar e mostrar pra vocês. Mas ele tá bem certinho no pé, já. Então, isso que eu falei pra vocês. Com meia, ele funciona. Mas, como eu gosto que fique sobrando espaço, eu preferia um número maior. Mas, ele serve bem certinho no pé. E eu achei muito lindo. Eu achei muito mais lindo no pé do que na mão. E muito mais lindo já na mão do que pelo site. Mostrando aqui de cima, ó. Opa, quase que eu caio. De lado. Aprovadíssimo. Opa, hoje tá ruim aqui a minha habilidade pra mostrar. Pera, deixa eu apoiar em algum lugar. Pronto, agora sim. Ó, de lado. De cima. Tô cheia de picadas de borrachudo na perna, ó. Esses roxos, é tudo picado de borrachudo. Mas o tênis é lindo. O que vocês acharam? E ainda falando sobre sapatos, o próximo sapato é essa sandália, que eu ainda não experimentei. Tá até com uma etiquetinha, vamos experimentar juntos. Não sei se ela... Olhando assim, eu acho que ela vai ficar um pouquinho folgada no meu pé. Mas aqui, eu acho que dá pra ajustar. Mas ela é muito linda. Deixa eu pegar um pé só pra vocês verem. Ela é muito linda. E eu tava querendo uma sandália assim, branquinha. Com um salto bloco médio. Eu não gosto muito de salto muito alto. Eu até gosto de salto alto, mas sempre salto bloco. Não gosto de salto fino, acho muito desconfortável. Me dói muito a coluna usando salto. Então, eu uso raríssimas vezes. Mas salto bloco, eu gosto muito. E eu tinha uma sandália nesse estilo, branquinha, assim. O mesmo estilo. E eu... Nossa, usei tanto essa sandália, que eu acabei desapegando dela recentemente. Porque ela já tava, assim, toda descascando. Já não tava legal, sabe? E eu tava querendo muito uma pra deixar no lugar dessa. E por isso eu escolhi essa. Ela tem essas tiras fininhas aqui. Que eu acho que deixa bem elegante. O salto é bem grossão, ó. E o salto é até que bem alto. Acho que deve ter uns 7 centímetros. Dá pra ajustar aqui essa parte. E uma coisa que eu amo. Que já vi que dá pra enfiar o pé sem precisar abrir. Porque ela é bem abertona aqui. Então, eu acho super que dá. Deixa eu fazer o teste. Eu acho que super dá pra colocar sem ter que abrir. Ai, não sei vocês, mas eu amo sandália. Que eu só enfio o pé assim e não preciso abrir. Eu só acho que ela vai ficar meio larga no meu pé. Meu test drive. Ai, fazendo o test drive. Ó. É, ficou um pouquinho, um pouquinho aqui. Mas eu prefiro que sobre do que falte. Igual eu tinha falado pra vocês. Então, acho que no final das contas vai dar certinho. Vou mostrar de um ângulo com uma pose mais nobre do que essa. Mostrando assim. Nossa, mas ela é linda. Achei super delicada. Mas eu acho que se eu tivesse pedido... Eu pedi tamanho 7,5. Se eu tivesse pedido 7, ficaria melhor. Ficaria mais certinho no pé. Sem ficar extremamente justo. Mas sem sobrar nada. Então, fica a dica aí pra vocês. Vamos ver então como ela fica no pé. Essa sandália é linda e super delicada. Mas esse... Tá vendo essa cordinha aqui que prende no tornozelo? Ficou meio larga. Em um dos pés. No pé esquerdo tá mais certinho. Mas esse aqui tá um pouco largo. Ó, sobrou um pouco aqui na frente. Não é algo que me incomode. Mas um tamanho menor teria servido, eu acho. Então, eu peguei... Não lembro mais que tamanho que eu peguei. Falei aí no vídeo. Mas eu teria pedido um menor. Ia ficar mais certinho. Eu até gosto desse... Um pouquinho sobrando na frente. Mas eu acho que ainda se fosse, ó... Jogando o pé pra frente. Se ainda fosse aqui, ficaria legal. Então, ela tá sobrando um pouco. Mas principalmente o que me incomoda... É que no tornozelo fica meio frouxo conforme anda. Então, eu não sei se é um sapato que dá tanta. Se bem que, como ele tem... Ele é bem preso na frente, até que quando anda não sai do pé. Só fica bem pra baixo. Eu achei ela linda, sabe? Super delicada. Com certeza eu vou usar. Mas eu vou ver se tem algum jeito de fazer um furo a mais, sabe? Pra ver se eu prendo melhor no pé. É... Realmente não precisa tirar, ó. Dá pra vestir assim. Então, praticidade de milhões que eu amo. Eu amo sapato fácil de vestir que não tem que abrir tudo. Ó. Aí é só... Opa. Só encaixar a parte de trás aqui. E não precisa desabotuar. Achei lindinha. Pena que tá um pouco frouxa essa parte aqui, ó. Tão vendo? Tá um pouco solta. Vou ver se dá pra apertar mais. Mas mesmo assim, eu gostei muito. E eu tenho certeza que eu vou usar bastante. Porque ela é bem coringa, ó. Até com esse vestido que eu tô, daria pra usar. Delicadinha. Muito linda. E pra eu terminar o vídeo de hoje, a peça mais linda deste envio, que eu já usei, inclusive. Que é esse sobretudo da coleção Premium. Gente, vocês não têm noção do que é esse sobretudo. Ele é a coisa mais linda do mundo. O casaco mais chique que eu já peguei lá na Shein. E, inclusive, talvez um dos que eu já tive de qualquer marca. Porque ele é extremamente elegante, ó. Dentro, ele é todo forrado. Ele é pesado. Bem pesadinho. A gente teve um compromisso esse final de semana. Que precisou pegar avião. E o aeroporto é sempre gelado. O avião é gelado. E eu fui com ele. E tava frio. A gente saiu de casa com 13 graus de madrugada. Então, tava bem frio. E eu fui com ele. Ele é super quentinho. Bem estruturado. Tem ombreira. Não sei se dá pra ver a textura dele. E ele ainda tem essa texturinha aqui. Ai, não vai dar pra ver tanto assim. Ó, tem bolso. Bolso grande. Bolso bom. Mas vai dar pra ver melhor no corpo. E daí eu consigo mostrar os detalhes melhor. Mas esse aqui me surpreendeu. Ele não é tão barato, né? Da coleção premium. Os casacos da coleção premium. Esses sobretudos. Variam na faixa de 300 a 400 reais, mais ou menos. Só que é um casaco que, se fosse aqui no Brasil, ia pagar uns mil, sabe? Numa Zara, por exemplo. Um casaco desse são os mil reais. Porque ele é de uma qualidade surreal. Muito, muito, muito chique. Muito elegante. E eu vou deixar meu look aqui pra vocês verem do lado. Mas quando eu usei esse look esse final de semana, um monte de gente me mandou direct perguntando de onde era o casaco. Porque ele realmente chama atenção, sabe? É extremamente elegante. Então, bora ver como fica no corpo. Gente, olha se esse casaco não é a coisa mais linda do mundo. É o casaco mais bonito que eu tenho de lá. Talvez o casaco mais bonito de todos que eu tenho. Ele é muito chique. Muito. Ó, aqui, deixa eu mostrar mais de perto. Ele tem, tipo, umas franjinhas. E aqui, acho que dá pra ver melhor a textura dele. Ele é todo texturizado. Muito gostoso. Inteiro forrado por dentro, ó. Tipo, um cetim. Muito, muito lindo. Dá pra usar aberto ou fechado. Ele vem mais ou menos até a metade da coxa. O acabamento desse casaco é surreal. Parece um casaco caríssimo. Assim, ele não é super barato. Eu acho que ele é uns 400 reais. Mas, levando em conta que aqui no Brasil um casaco mais ou menino já é esse valor, esse aqui é um achado. Com certeza, uma das minhas melhores compras na Shein. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou das peças. Se você gostou, se você não gostou. Hoje tivemos um vídeo bem longo. Mais longo do que costuma ter aqui no canal. Então, comenta aí embaixo se você gosta desse estilo de vídeo mais longo. Ou se você prefere os mais curtinhos. E quando for um pedido assim, igual esse, com umas 10 peças. Se vocês preferem que divida no meio, faça um parte 1 e parte 2. Ou se vocês preferem que seja um vídeo só. Esse feedback é muito importante pra mim. Assim, eu consigo trazer conteúdos que de fato vocês gostem. Então, não esquece de deixar seu comentário. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do conteúdo. Que fique por aqui. E já aproveita pra maratonar. Porque tem bastante conteúdo aqui no canal. Quase todos os dias. Eu tô tentando trazer vídeos quase todos os dias. Daí tem vídeo de comprinhas, tem vlog, tem muita coisa bacana. Então, me acompanha por aqui. Também me acompanha nas outras redes sociais. No Instagram, no TikTok. Eu compartilho um pouco do meu dia-a-dia. Então, tem dicas em tempo real. Tem muitos looks do dia. Tem dicas de como usar as roupas da Shein. Looks de inspiração. Tem muito conteúdo de moda e beleza por lá. E também um pouco do meu dia-a-dia. Então, eu vou deixar aqui pra vocês. Me acompanhem tanto no Instagram quanto no TikTok. E todos os links estarão aí na descrição, tá, gente? Então, se você gostou de alguma peça. Vai estar tudo aí na descrição. Junto com o meu cupom de desconto. Que, mais uma vez, é S4DIVA.DBR. Usando esse cupom, vocês têm 15% de desconto. Em todas as compras na Shein. E agora sim. Eu já estava já. E agora sim. Eu peço que vocês deixem o like se gostaram desse vídeo. Porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Faz com que o YouTube entregue o conteúdo pra mais pessoas. Porque ele entende que o conteúdo é relevante. Então, eu conto muito com você. E te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.